Olá, eu sou Fabrício Venâncio e farei com você agora o Ho'oponopono mágico, exclusivamente para mulheres. Terá em breve um áudio para homens também. Essa técnica havaiana foi desenvolvida pelo Dr. Riu Leng e aqui no Brasil é altamente divulgada pela abençoada Beth Russo. Este áudio tem o objetivo de curar tuas memórias de dor e traumas, te libertando para viver uma vida plena, abundante, saudável e feliz. Experimente praticar o Ho'oponopono quando for dormir e permita que a limpeza aconteça sem os bloqueios da mente consciente. Para que você obtenha resultados transformadores com este áudio, a minha orientação é que você fale ou mentalize o seu primeiro nome em cada pausa que eu puder antes da palavra abençoada. Ou seja, se o seu nome é Ana, diga Ana abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Bom, eu tenho certeza absoluta que esta reprogramação irá te auxiliar de verdade. Agora, se você deseja uma mudança de mentalidade completa e destravar sua mente para o dinheiro de forma simples, rápida e praticamente automática, eu te convido a conhecer a nossa solução completa. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato.